Hello, fifth grade! Tudo bom? Quinto ano, let's go there. Vamos lá, vamos trabalhar. Hoje é dia de aula de inglês, né? Tem umas coisinhas aí pra gente ver, tem umas revisões pra gente fazer. Então, let's go there, tá? Dias tão ficando quentes, né? Mas isso é legal. Pega lá o teu livro, ok? That's it. Antes da gente passar lá nos nossos... Nas nossas atividades de hoje, eu quero passar pra fazer a revisão, tá? Página 55, tá? Então vamos lá. Swimsuit, swimsuit, roupa de banho. Guggles, guggles, óculos de mergulho. Surfboard, surfboard, a prancha de surf. Sunshade, sunshade, guarda-sol. Towel, 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 towel. É a toalha. Sunscreen, sunscreen, sunscreen. É o protetor solar, tá? Usem protetor solar. Beach chair, beach chair. Cadeira de praia. Life jacket, life jacket. É o colete, é o salva-vidas, tá? Sarang, sarang, sarang. É a canga, tá? E sandcastle, sandcastle, castelo de areia, tá? That's it. Então, esse é o nosso vocabulário, certo? Desmarquei, enfim. Hoje nós vamos trabalhar aqui, ó, nesta página, tá? É a página 61, 61. É esta página aqui, tá? E tem um áudio. People, quando tem áudio, eu tenho três possibilidades. Primeiro, eu posso escutar lá pela Iônica? Massa. Posso escutar pelo meu CD que vem no livro? Pode, tá? A terceira opção, acompanhe com a teacher, tá? Porque eu vou fazer a leitura aqui do que eu tenho transcrito dessa atividade, certo? E daí eu vou fazendo algumas explicações, inclusive, tá? Então, se tu vai escutar o teu CD, tá? É a trilha de número 21, tá? 21. Mas se tu vai ficar aqui com a teacher, tá? Vamos lá, acompanha, tá? Então, vamos lá. Trilha 21. Olá, meu nome é Carol. Eu estou na praia com a minha família. Eu estou na praia com a minha família. Nós estamos todos aproveitando um dia ensolarado. Minha mãe, minha mãe, is always reminding us, tá sempre nos lembrando, to use more sunscreen, pra usar mais sunscreen. Quem está aproveitando mais é o meu irmãozinho, o Carl. Ele está usando seus guggles vermelhos. All the time. Toda hora. And trying to surf. E tentando surfar. But the surfboard is too big for him. Mas a surfboard, a prancha, né? Is too big for him. É muito grande pra ele. My dad is warming him. Meu pai está avisando ele. To wear an orange life jacket. Meu pai está avisando pra ele to wear an orange life jacket. Pra usar um life jacket laranja, orange. My mom is relaxing. Minha mãe está descansando. On the blue beach chair. Numa cadeira de praia. Blue beach chair. Numa cadeira de praia azul. And reading a nice book. E lendo um livro legal. She's wearing a beautiful swimsuit. Ela está usando. She's wearing. Ela está usando a beautiful swimsuit. Ela está usando um swimsuit bem bonito. And a pink sarong. E um sarong. Pink. Cor de rosa. My dad is helping me. Meu pai está me ajudando. To build an awesome sandcastle. To build. Meu pai está me ajudando a construir um sandcastle. Maravilhoso. He's getting big. Está ficando grande esse sandcastle. We are taking many pictures of the sandcastle. Nós estamos tirando muitas fotos do castelo de areia. And of course, we are taking family pictures too. E claro, nós estamos tirando fotos da família também. The only problem is. O único problema é. We forgot the towels. We forgot. Nós esquecemos as towels. We probably go home out wet. Provavelmente nós vamos pra casa todos molhados. But it's ok. Mas tudo bem. We are having a great day. Nós estamos nos divertindo muito. Este é o nosso texto. Daí a gente retorna pra página 61. Que é onde a gente tem a nossa atividade hoje. 61. Tá? Então. Primeira coisa. Qual é a... O ambiente que nós estamos vivendo? Este aqui ou este aqui? Tá? That's it. Marca o x ali. Depois o número 2. Listen in circles. Escute e circule. Letra A. Who is wearing a sarong? Quem é que tá wearing a sarong? Carol, mom, dad, or curl? Carol, mom, dad, or curl? Quem é que tá usando sarong? Letra B. Who is trying to surf? Quem é que tá tentando surfar? Mom, dad, curl, or Carol? Quem é que tá tentando surfar? Letra C. Who is building a sandcastle? Quem é que tá construindo o castelo de areia? Mom and daddy. Carol and daddy. Or curl and carol? Quem é que tá construindo o castelo de areia? Se tu não lembra, volta pra escutar. Tá? E por último. Tem que... Tem que... Neste último exercício, people, tá? Vocês têm que marcar os itens que foram citados. Ahn... Não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver que não é pra citar todos. Tá? Mas, enfim. Mas é o que pede, tá? Listen and check. Assinar os objetos ou acessórios de praia citados pela menina, tá? Quais foram citados pela menina, tem que marcar ali. É isso. Tá? É o exercício. Enfim. Tá? Última parte. 62. 62. Finalzinho, tá? Página 62. Find the differences. Is the girl wearing goggles? Olha só. Tá? Is the girl wearing goggles? Sinales de diferenças. Tá? Is the boy playing volleyball? Is the boy playing volleyball? Is the boy resting on a beach chair? Is the bad boy resting on a beach chair? Is the girl using sunscreen? Is the girl using sunscreen? Is the man using life... Is the man wearing life jacket? Is the man wearing life jacket? Marca lá as diferenças. Tá? Por último, agora eu consigo. Neste último pedacinho. Tá? Consegue dizer o nome de algumas coisas de praia? Se sim. Por exemplo, sarang. Guglows. Deixa eu ver. Sunscreen. Que é importante. Life jacket. Suncastle. Consegue dizer sim? Não? Mais ou menos. Consegue dizer está vestindo, está usando? Is the girl wearing? Is the boy wearing? Se consegue, se não consegue, mais ou menos. Tá? And that's it for today. É isso por hoje. See you people. Bye bye. Bye bye.